Eu não quero, nem vou ganhar as eleições, com a ajuda ou com a boleia do Presidente da República. Eu vou ganhar as eleições, ser Primeiro-Ministro de Portugal, com a confiança dos portugueses, com as políticas que vou apresentar alternativas às do Partido Socialista. Se o Governo cair por responsabilidade, que só pode ser sua, porque ele dispõe de todas as atoriações políticas, de maioria absoluta, o PSD naturalmente subirá imediatamente nas fundagens. Eu não tenho dúvidas sobre isso, porque nessa altura a pergunta que se vai fazer aos eleitores se estão predispostos hoje, como acontece nas sondagens, a votar em A, em B ou em C. A pergunta é essencial, querem ou não querem mudar de governo? Querem ou não querem um Primeiro-Ministro diferente? Querem ou não querem o líder do PSD, o Primeiro-Ministro? Claro, eu acho que nessa altura o PSD entra em campanha eleitoral e dirá aos portugueses como é que eles se podem rever no espírito de governação que nós vamos apresentar. O PSD tem na sua história a demonstração de que somos capazes de gerar maiorias absolutas, sozinhos e às vezes em ligação com outros partidos. O PSD pode até ter uma solução de governo à moda de uma geringonça de direita. Não é com a minha liderança. O país não vai acordar com um governo que não desejou e que não soube que era possível ser formado. Eu vou lutar por uma maioria absoluta. Eu vou desafiar o Partido Socialista a dizer o que é que fará se algum dos dois grandes partidos não tiver maioria absoluta. E depois vou dizer quais são as linhas orientadoras de hipotéticos acordos que possam ter na base uma sustentação parlamentar de um governo. E quero garantir uma coisa aos portugueses. Nós não vamos ter o apoio político de políticas ou políticos racistas, xenófobos, que tenham posições populistas altamente demagógicas e, sobretudo, eu não quero no meu governo imaturidade e irresponsabilidade. Para isso já basta, e basta mesmo, aquilo que acontece com o Partido Socialista. O porto de abrigo seguro para uma governação alternativa é o PSD. É isso que estou a dizer.